E a justiça concedeu regime semiaberto a Alexandre Nardone, condenado a 30 anos e 2 meses de prisão pela morte da filha Isabela. A gente vai para a redação porque o Rafael Algarte tem mais informações. Rafa. Pois é, Tainá, uma ótima noite para você e também para a Viviane. O Alexandre está preso em uma penitenciária em Tremembé, isso aqui no interior de São Paulo, há 11 anos. A defesa dele tentava um regime mais brando desde setembro de 2018. A decisão de mudar para o regime semiaberto é da juíza Sueli Zeraik, que é da primeira vara de execuções criminais de Taubaté. O Ministério Público informou que vai recorrer ainda dessa decisão. No semiaberto, a possibilidade do detento trabalhar fora da unidade durante o dia e voltar para essa unidade somente para dormir. Além disso, os presidiários desse regime e com bom comportamento podem deixar a prisão por até 35 dias ao ano durante essas saídas temporárias. Isso já acontece com a esposa do Alexandre, a Ana Carolina Jatobá. Desde 2017, tanto Alexandre quanto Ana Carolina sempre negaram ter matado a criança na época do crime com 5 anos. A Isabela morreu em março de 2008, após cair, acho que todo mundo lembra, da janela do apartamento do pai, isso em São Paulo. A madrasta já tinha esse benefício, agora chegou a vez do pai, de acordo com a justiça. Um crime que chocou o país todo, me lembro como se fosse hoje. Absurdo, mas enfim, claro que a gente vai acompanhar para saber se essa decisão vai ser revertida ou não.